Este projeto surgiu a partir de uma iniciativa do professor Vitor Silva, que é o professor de ciências destes alunos de quinto ano. Ele propôs criarmos umas casinhas para aves, uma espécie de ninhos. E aproveitando este recurso que nós temos cá na escola, desta máquina CNC. Então, eu com os alunos desenvolvi cada um que fez o seu mini-projeto. Depois analisámos todas as casas que foram desenhadas e vimos que algumas eram praticamente impossíveis de fazer nesta máquina. Então, tentámos simplificar o projeto ao máximo e decidimos que iríamos fazer só uma casa para as três turmas. São três turmas que implantam a trabalhar neste projeto. Então, seria só uma casa para as três turmas. E depois, o poleiro onde os passarinhos pousam. Cada um seria o seu e isso seria diferente. E a parte da pintura também seria diferente. Então, nós tratámos dessa parte. Fizemos o projeto para esta casa. Fizemos três protótipos. Um maior e depois dois mais pequenos. Em que um era mais inclinado que este. Mas vimos que este era mais fácil de construir e mais fácil de montar. Acabámos por optar por este. Eles agora estão numa fase de acabamento. Alguns já acabaram. Eles estão numa fase de acabamento. Fizeram uma parte da pintura. Fizeram um projeto de pintura. E agora estamos a acabar. Vamos fazer depois a parte da montagem. E no fim, vamos ir aqui nas árvores que há do recinto da escola. Aqui da Escola Sede. Vamos colocar essas casas um bocadinho espalhadas aqui pela escola. Para as árvores daqui das Redondezas poderem não usufruir delas. A nível do primeiro ciclo. Vão avançar a ECOs específicas para essa área da robótica. Para começarem com pequenas programações. Muito simples. No segundo ciclo. Neste momento. Os muitos antigos já estão a fazer. Programação para robôs. Ao nível do projeto. Com programação por blogs. Tipos secretos. Que eles estão muito entusiasmados. Porque depois veio a causa e efeito. Que é bastante bom. No terceiro ciclo. Criamos uma oferta de escola. Uma disciplina nova. Que exatamente nessa área. Que é arte e tecnologia. E está a ser dado por um docente. Que está a utilizar estes recursos. Com a máquina de laser. 3D. Estamos inclusive em um quadro interativo. Já destes recentes. Com outras capacidades. E de uma forma geral. Todo esse tipo de apostas. Vai enquadrar dentro do atual paradigma. Que é o chamado plano digital. Que vai ser desenvolvido nas escolas. E estamos agora a construí-lo também. Para iniciar no próximo ano. Infelizmente. Ou infelizmente. Mas se calhar é a parte positiva da pandemia. Foi a grande abertura. Que se começou a dar. Por parte dos docentes. E dos alunos. A utilização de tecnologia. Que até agora. Estava um pouco secundarizada. Estão mesmo motivados. Estão mesmo motivados. Nesta questão de recursos tecnológicos. Até porque. O que aí vem. É tudo neste sentido. Em termos mesmo. De sala de aula. É tudo no sentido. De novas tecnologias. Novos programas. Novos recursos. E. E. Quer esta escola. Quer toda as fórmulas do país. Novos. Nova a marcha atrás. É. Tem de tentar melhorar. Em todos os aspectos. Nós. Claro que. É um. Novos. Curumamento. Mas. Os alunos. Por vezes. Disperso-se muito. Nas ofertas. E não podemos. Ter muita oferta. No entanto. É. E apesar de ser. Uma escola no meio rural. Nós. Alunos. interessados e que podem sair daqui com bons conhecimentos e serem bons profissionais em qualquer sítio do país.